Fala, família Palmeiras. Quem tá falando é o Gilberto, lateral direito. Tenho 17 anos e sou do Sub-20. 2017, em outubro, no Sub-12, teve uma avaliação na hora que eu jogava antes, na escolinha, do Vamos Que Vamos em São Miguel Paulista. O Douglas me viu, aí eu fiquei uma semana aqui fazendo teste, aí graças a Deus eu passei. Fiquei muito feliz, era um sonho meu chegar no Clube Grande, que nem o Palmeiras, e graças a Deus até hoje eu tô aqui. Na escolinha que eu não jogava antes, quando eu tinha uns 12, uns 11 anos, eu jogava de atacante. Aí eu cheguei no Palmeiras, aí me colocaram pra lateral, aí esse ano eu fui muito feliz de dar assistência, fazer gol, aí graças a Deus. As minhas qualidades é... Bola parada, e um contra um. Ah, eu me inspiro na característica do Marco Rocha, de marcação. Cada jogo que ele joga, eu fico observando pra tentar melhorar cada dia a mais, no meu jogo. E é isso, e meu primeiro objetivo aqui no Palmeiras é chegar no profissional, e se Deus quiser conquistar Libertadores, Brasileiro, e todos os títulos que o Palmeiras participar.